Esse pode ser o maior desafio que eu já passei no Blox Roots Eu vou ter que pegar todos os estilos de lutas e masterizar Mas nessa jornada eu vou passar pelo terrível Deviatã Um monstro raro que foi adicionado na nova atualização Tudo isso pra conseguir o estilo de luta mais forte O Sanguiniart Nesse vídeo a gente vai pegar todos os estilos de luta do Blox Roots Eu tô com o combate, mano Eu vou já começar a espancar os NPCs pra masterizar esse estilo de luta E logo esse que é o mais raro O combate tá em outro nível Pena que a gente vai tirar ele, cara Mas aqui, já deixa eu masterizar Mano, não, não, não É muito fraco, velho Esse é o único problema Eu tava lançando o dash nele E aqui, masterizei tudo, né? Um NPC já basta, meu amigo Que o máximo é 20 E a gente acaba de desbloquear um estilo de luta na nossa Fight Dex Começando com o X aqui É uma habilidade que a gente acabou de pegar E o Z, né, velho? Que é esse mega empurrão Ainda preciso liberar mais estilos de luta ainda E cara, mesmo assim Esse estilo de luta, ele é bem fraco A gente tá vendo aqui, ó Por ele ser o estilo de luta inicial Ele é muito ar, mas ele é muito fraco também Não vale nem um pouco a pena usar ele Então agora eu vou lá pro CA1 Pra gente desbloquear o próximo, ó Ele fica aqui na ilha pirata E mano, ele é o Black Lag Eu quero muito o Dark Step E pronto, a gente comprou Esse é o nosso novo estilo de luta E rapaz, já olha essa primeira habilidade aqui, ó Toma, velho A voadora Pra masterizar, eu tenho uma estratégia A gente vai vir aqui na Big Mom E já rebocar ela Talvez se eu matar ela Uma primeira vez Eu já consiga masterizar por completo Vamos lá, estilo de luta Cara, por enquanto Esse é o level 1 desse estilo Porque tem o V2, né O Dark Step Ou é, o Death Step Se eu não me engano É, e GG A gente tem 150 de maestria Liberamos até a última habilidade Bom, a voadora O X, o Break Dance E o Seiki A gente faz uma barragem de chutes, mano Sai takano E por último, o V É o Diablo Jumble no anime Onde que nós deixamos nossas pernas pegando fogo E atacar qualquer NPC E nossas habilidades são melhoradas E o Click também No futuro, eu vou precisar pegar o Super Woman E também o God Woman E pra evoluir esse estilo de luta Eu também vou ter que pegar ele 300 de maestria Então é isso que eu já vou fazer Quando eu pegar qualquer estilo de luta Eu já vou masterizar aqui na Big Mom E aqui, mais uns golpezinhos Nossa, eu também tô morrendo Vamos lá, chute, chute, chute Ai, cara É por pouco aqui que eu não vou morrer Ufa, masterizamos Tá em 300 O próximo tá embaixo de Skypiea É claro que eu já vou comprar aqui Comenta o seu estilo de luta favorito Porque o meu, mano É o God Woman Deixa eu falar com o cientista Sim, eu quero aprender o estilo elétrico Por 500 mil a gente acaba de comprar E a gente tem os punhos elétricos Que são galera da raça Minky Que usa esse estilo de luta Quando eles ativam esse estilo de luta, mano Eles ficam muito mais fortes Podem derrotar até comandantes de Hong Kong E derrotando a Big Mom Mais uma vez Dessa vez eu não vou conseguir masterizar Mano, tudo isso Eu acabei morrendo ainda Ai, cara Eu tô muito fraquinho Mas aqui Eu vou conseguir dessa vez Ah, galera Faltou um tão pouco Pra gente pegar a última skill Reduzindo de maestria Mas eu já tenho esse pisão O Z O Z é onde que a gente pula, velho E tá com o Raio E o X também, velho Que é um socão Bom, é bem maneiro E o Kodal é bem baixo Cês tão vendo que tá voltando aí Extremamente rápido, mano Sai pra lá, velho Que senão aqui, ó Vai ficar em choque já Agora eu masterizo, né Eu tenho certeza Não é possível, mano Duas Big Mom pra masterizar O estilo de luta do primeiro Cia O Bloxtrus não tava de brincadeira, né Ah, faltou mesmo Calma aí Aê Peguei, ô Que que é isso? O Bloxtrus aqui tá aplicando, mano E a gente tem esse C Que estuna o inimigo, mano Ele fica preso nos nossos raios É, mas tá tudo masterizado Já vou desbloquear também Os 300 de maestria Desse estilo de luta É, rapá Tá achando que eu sou bobo? Eu vou ter que pegar o Electric Clown ainda Vem cá, Big Mom Ai, rapaz Aí, já ficou em choque, mano A Big Mom está eletrocutada Cara, bem aqui debaixo da água Fica o estilo de luta Do Sharkman Karate Esse é o melhor, mano Atualmente pra clicar junto com a Buda Porque ele é muito rápido nos socos Depois disso Eu amassei a Big Mom É, cara Em mais vezes Até masterizar esse estilo de luta Que a gente acabou de comprar Agora com tudo liberado Eu já posso usar esse estilo de luta Por completo Eu tenho aqui a nova habilidade Ai, papai Tô masterizando tudo Eita Que eu já tenho um soco forte na água Outro soco, mano Que a gente meio que quebra o ar E o outro velho que tá com a água É, a gente não tá pra brincadeira, rapaz O estilo de luta do fogo O Dragon Breath A respiração do dragão Bora falar com o Sabo E ele deve sabar demais, hein Esse cara, mano Ai, meu amigo 1500 fragmentos É, o primeiro estilo de luta Acho que único também Que custa fragmento, cara E a gente tem punhos flamejantes, mano Pra enfrentar qualquer inimigo Vem pra cima não, hein Cada ataque dos meus punhos Faz uma explosão de calor Que, mano Vai destruir os nossos oponentes Vem cá, Big Mom Eu quero o seu XP Eu quero a maestria E nossa, só pra masterizar já é 300 Eu tô lascado, mas eu tô indo Ai, a Big Mom tá me lançando pros tetos Pros lados Com esse choque aí Cara, tá me lascando Opa Já toma o Zezão aqui Pra ficar esperto Esse ataque é muito maneiro A gente dá duas avançadas Eu tô derrotando um ela, mano Calma aí, cara Vai, 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 vai Espanca Boa Peguei Última habilidade Que é a explosão dracônica Cadê o NPC Pra eu testar tudo isso Um C aqui, então A gente tem vários golpes O X a gente lança um Kamehameha de fogo E o C A gente faz uma explosão zona Com todos esses estilos básicos De luta liberado Eu consigo finalmente fundir todos E criar o Super Human Que fica bem nessa caverna Tá, eu só preciso achar esse NPC Cadê ele? Aê, cara Aí que encontrei Bom, bora falar com o Mestre das Artes Marciais Por 3 milhões Eu aprendi Super Uma Agora a gente liberou os títulos Arma Humana E o Matador, cara Agora eu sou um Super Humano Num anime, mano Esse é o estilo de lutas Que a Sip9 usa E meio que é esse No Blox Luts, né O meu clique agora É mais forte do que todos aqueles Que a gente já pegou E, mano Eu tô já quase no final Bem que pegar alguns estilos de lutas Evoluídos Vai me dar um trabalhaço Porque não é só o Super Uma Tem o Dragon Talon O Electric Claw E muito mais, mano Mas já foi a maioria Por incrível que pareça Agora é só a gente terminar De rebocar a Big Mom Algumas vezes Peguei o Zeco 110 de Maestria Rebolsar ele Ai, cara Já toma aí vários golpes E a gente cria uma aura Em volta da gente, mano Que tá tipo um tapão no chão E depois O Tiro do Conquistador Velho É o nome do ataque Que, cara A gente dá um dash Depois um socão Lembra bastante O Rokugan Lá no anime, velho Do Hobby Lute Mas esse estilo de luta Eu também preciso dele No 400 de Maestria Então já ataquei aqui Voltando pro segundo Cia Pra eu pegar O Black Black V2 Eu preciso derrotar O Alkiji Consegui as chaves dele Eu fui congelado Ah, saí Eita que foi rápido Oh, peguei Chave da biblioteca De primeira Bora abrir essa bagaça É, agora vamos falar Com o Poeio renovado A gente tem aqui Que me voltar Quando estiver preparado E o preparado Que ele disse É pegar 400 de Maestria E eu vou masterizar Aí Ah, moleque Agora vamos falar Aqui com o Poeio Tamo aqui, mano Com o V2 agora O Death Step, né É passo mortal Nossa, cara Eu preciso de 400 de Maestria Não tá nada fácil Ó, peguei o chute a jato Nossa, vai ser uma canhãozada Da nossa perna Se eu não me engano Ah não, pera Lembrei É o X que é esse Meio que nós vai lançar Um dashzão, ó Rapaz A gente taca o nosso inimigo No chão da parede Um X bala de vento, mano Manda um tiro Com as nossas pernocas E eu lembrei de uma coisa O maior desafio desse vídeo É pegar o Sanguiniart E eu lembrei Que eu só tenho que pegar Dois Fiches of Darkness Porque eu preciso Derrotar o Barba Negra A sorte é que aqui Eu tava já no servidor Há mais de 4 horas E eu vou em busca, mano Desse Fiches of Darkness Tá? É só em algum baú por aí Ah, e eu espero encontrar Porque tá difícil A sorte é que eu ainda tenho Uma Minky, né V3 Que me deixa mais veloz É em qualquer baú Que eu posso ter esse item Mano, eu tô lascado Opa, peguei Aqui, velho Encontrei um item estranho Forbidenheim Meu amigo Cansei até de ler ali em cima Cara, nem acredito Que eu peguei Esse item é muito raro De se achar assim nos baú Vamos spawnar O Barba Reverso Branca Né, cara? Beleza Coloquei aqui Uma me spawnou Nossa, cara Pra cima dele Ainda bem que o meu modo Pernocas, meu amigo Tá evoluído Esse boss Ele é um pouquinho antigo, né Ele tá tomando um couro, rapaz Eu já vou derrotar ele Ai, cara Fui pego aqui Ah, não, mano Não dei função Desse ataque dele Lembrei, cara Que a Buda, galera Não funciona, mano Nesse ataque do C A Dark V1, velho É tipo muito nerfada A Dark contra a Buda A Buda tem uma vantagemzona Ai, eu tô amassando ele Clique, mano Mais um combo aqui de clique Bom, aqui ainda tem Essas habilidades novas, mano Ó, ah, cara Eu errei isso Eu errei porque eu tô meio gigante, né Aqui, cara Liguei o meu haki até Oxi, o bicho sumiu Ah, tá Ele voltou, mano Pro respawn Vamos lá Derrotei Fragmento escuro Agora a gente tem Um negócio, galera Pra gente pegar o coração do Leviathan E depois vou ter que juntar tudo Nossa, vai dar uma trabalheira Mais um fragmento da escuridão Foi pego Falta só mais um E eu vim masterizar o Black Lag Até aqui dentro, velho Por causa que eu tenho que pegar os ossos Pro Dragon Talon Senão eu não vou conseguir Mas eu tenho o C já Que é a segunda, né Barragem aqui Só que a gente quebra o chão Dessa vez A gente tá ficando muito forte, mano Vou girar aqui No NPC Tomara que eu tenha Mais sorte ainda Ai, ai Vem aqui, cara Eu preciso de uma chama Que eu vou ter que entregar Pro Usof Que fica lá em cima E eu vou ser digno, mano Também Do estilo de luta Do Dragon Talon Beleza Só preciso girar Mais algumas vezes Ai, ai Não, não Cara Eu não tô pegando nada Vem, 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 vem Ah, só ganhei um fragmento Yes, sir Já tô ficando maluco Ah, não, mano Eu ganhei chapéu de ouro Sol dourado Eu não quero isso, velho Eu quero aqui Um negócio mais raro Ah, mano Tá acabando Tá acabando Tá acabando Meu giro Opa Peguei Caraca Será, será que é Ou é esse Ah, não, mano É o do boss, velho Ai, velho Eu me confundi Ai, o pior é que Esse boss não vai me dar nada Pra eu fazer aqui Mas o grande fragmento Tem que fazer esse boss Quem sabe eu também não ganho Ah, foi esse dele, cara Disse que eu consiga, hein Vem cá Ai, ai, ai Nossa, velho Aê Ganha coroa sagrada Vai Até que dropei um itemzinho Enquanto o negócio de girar osso Tá em cooldown Ah, meu amigo Eu vou é farmar mais Ah, cara Eu tô é dias gravando esse vídeo Ah, foi de novo Tô de volta, boss É agora que você me indê, papai Me indê meu XP Ah, não Faltou um Calma, vamos descer aqui Que eu vou resolver com o Minion Cadê? Caraca, velho Onde que eu fui parar? Aê Nova habilidade Eu consigo usar agora As pernocas mais quentes do que antes Agora umas pernocas mega flamejantes E também E também O Black Lag tá masterizado por completo Meu irmão Olha essas pernocas de fogo Cara Agora tá tudo evoluído E diferente do Black Lag V1 Quando a gente chuta algum lugar, mano O chão vai ficar pegando fogo Lançando o C também, cara A gente cria de novo Mais o chão Pegando fogo Então ele fica super OP, cara E é muito bom pra você Prender os seus inimigos Onde tá queimando Pra conseguir o Kong For aquático Vou ter que aqui Enfrentar o boss, velho Diversas vezes Pra tentar derrotar Pra tentar ganhar mais uma chave Ah, eu tomei aqui um golpezinho Mas é só mais uma vez É, eu não dropei Eu tô precisando, velho Tem que vir nessa O bicho tem muita vida, mano Quando chega nesse boss É muito difícil Ó, eu peguei Ainda bem, cara Junto veio até o Tridente Dracônico Pois foi um pouquinho de sorte Aí eu tenho que falar com o Dry Grock Que tá ali na frente Ele vai me vender O estilo de luta Quando eu entregar essa chave Então, ó Mandei pra ele Eu preciso comprar Agora comprado Eu tenho a evolução do Sharkman Veio o estilo mais maneiro Que eu acho É o do Karate Tubarão V2 Porque o seu clique Fica muito rápido E é muito bom Pra você usar com a Buda Só vou combar aqui Mais alguns cliques É, vai ser facinho De masterizar, mano É 300 A primeira skill É 12 tapas aquásticos E, ó, lançando, mano A gente tá E empurra E dá meio que um dash de soco Já vou conseguir o segundo poder Que a gente vai criar, mano Uma rajada de água Primeiro eu preciso vencer ele, né Desci aqui E, mano Já me transformei Já mandei a braba Ah, mano Eu tenho que ficar farmando ainda mais um pouco, ó Beleza Eu tô com ele E lancei aqui Olha o dano disso 3.300 E é muito fácil de acertar esses ataques Voltei a farmar também No castelo Pra gente tentar pegar mais ossos E também girar mais coisas E, olha Com mais uma skill liberada Agora a gente tem esse puxão Que dá mais um dano E liberamos todas as skills Desse habilidade mortal Aqui Conhecendo como Shark Meio do Guarão Karate Ah, mas que nóis Tá como, ó Insano E vai spawnar Outro Fish of Darkness Ele tá em algum baú Eu já saquei vários Por essa ilha, mano Tá bem rarinho, hein Esse Fish of Darkness Mas, galera É melhor procurar assim Baú Do que procurar em Ceabiche E, nossa Os baús foram até resetados Tanto é que vocês viram Pegando os mesmos baús de sempre Vamos dar uma olhada Eu sei que aqui tem Peguei Ah, achei Aê O último Bora spawnar Eu não aguentava mais Achar em baú, cara Pelo amor de Deus Não, não Aqui tem um limite, né Eu gosto de você Que criar os negócios mais fácil Tá muito difícil Mas vem cá, boss Olha como que esse estilo de luta Ataca rápido, galera É bem mais forte Do que o Black Lag V2 Que eu peguei Pra enfrentar esse boss O Zé Barba Negra Já vai me mandar a braba Quero aí o fragmento Tô preparando aqui, ó Como? Pra ficar, mano Bombado A gente vai pegar Esse estilo de luta Que a gente tanto quer Um sanguiniarte A girada final Só pode ser essa Porque, cara Eu tô ficando careca Aqui já De tanto pegar osso Opa Pegamos Ó, capaz Agora eu sou o Zé do Churras Já podem me convidar aí, minha amiga Eu tô com fogo aqui Tô levando carvão Falando aqui então Com o mestre do fogo Me dê aqui Agora as habilidades Eu tenho que pegar ainda Masterizar o estilo de luta dele Então eu masterizei Os dois estilos de lutas Que faltavam pra 400 O Sharkman Karate V2 E também, mano O Electric Cloud V1 Que eu vou pegar ali, velho Depois Cadê o Homem Coelho? Fala com o coelho aqui Eu quero aprender Aí o estilo de luta Mas tem que ser digno Galera, eu tenho 30 segundos Pra sair correndo daqui Até a mansão Ah, ele mal sabe Que eu tenho o Mink V3 Tá, eu já vou chegar lá rapidinho Opa, tô indo até aqui, galera Pelo lado da mansão Mano, é muito mais fácil Eu sempre vi ali pelo meio Caraca, tá sobrando tempo ali Ó, vem cedo Ah, relaxa, meu amigo Ganhei aqui com o negócio de sobra Ô, louco Agora sim A gente só precisa voltar Ao herói coelho, ó Cê é, louco? Até cansei aqui, rapaz Foi tanta adrenalina Que agora é só aprender Estilo Electric Cloud, mano Agora sim esse é o Electric Cloud, né? Porque o outro era tipo V1 A gente fica com essas garras De puro drip, mano E quando a gente clica Dá até mesmo um dash É, cara Agora sim Falta mais ou menos Três estilos de luta Dragon Talon E também mais dois Ai, esses dois, galera É o problema Porque um é Codium Uma e o outro é o Sanguine Art Vai ser os maiores desafios desse vídeo Então aqui eu já consegui Pelo menos a primeira habilidade Eu vou até segurar esse ataque Porque eu vou soltar mais garras, né? Caraca, o bicho tá miado Só bora conseguir a segunda Com 220 de maestria Aê, termina aqui, mano De finalizar esse E eu tenho um impulso do Relâmpago A gente dá um mega dash Teleguiado no nosso inimigos E uma curiosidade, galera Nesse estilo de luta Que o X e o C São meio teleguiados É, galera O homem da garra elétrica Tá preparado O homem vai pegar A última Coisa que falta Pro Codium Na realidade Essa não é a última coisa não, galera Tem um monte de item Que eu preciso pegar De drop, sabe? Tanto é que eu já comecei a farmar Os Dragon Scales Mas beleza Deixa eu comprar aqui Ai, subi Fala com o meu mano Zé Uzof O cara do fogão, mano Não, isso mesmo Quero eu aprender Gastei 3 milhões e 5 mil fragmentos, cara Deixei minhas calças E é mó legal esses estilos de luta Como, ó O Tuzof E o Elétrico e tal É que a gente fica, tipo Com a mão Pegando fogo Ou com a eletricidade, né, velho Fica com esse efeitão E eu preciso também pegar aqui 400 de maestria É, rapaz Isso aí me dá uma canseira aqui Aí, farmei todos os Dragon Scales Que eram pra eu pegar nessa ilha Agora eu tenho 10, meu irmão Eu preciso agora fazer alguns atuns E eu tenho só uma calda de peixe É por isso que eu já vim pra mansão, né Pra ficar como, ó Sushi Man, né, mano Então vamos agora arrebentar Esse cara aqui E eu tenho até o primeiro ataque Que é o Garra Incendiária, mano Que a gente meio que faz um Kamehameha de fogo muito doido Incinera o nosso inimigo Tá tudo masterizado desse poder, galera E agora? A gente tem tudo, mano, dessa fruta Nossa, esse ataque deu 5 mil de dano Cara, cadê o NPC? Ah, tá, ele tá aqui O X que tá me ajudando muito a dar mais dano E o Z, galera? Agora só faltam os requisitos Pro estilo do God Human Eu vou ter que ter quase 100 maestria ainda Nesse estilo de luta E terminar de pegar as 20 caudas, mano Já já eu consigo tudo isso Peguei aqui 20 caudas É, vou ter que voltar pra alguns dias Tô na ilha do Kaido E eu preciso agora de 10 daquelas, tipo, fragmentos Eu não sei o que que é muito Será que eu tenho no meu inventário? Não é isso É tipo uma pérolazinha Olha, eu não tenho, galera Então eu vou ter que dropar aqui mais ou menos 10 Esse daqui já é rarinho, tá? É nível aquela scale ali, quase A magma vai ser a mais fácil Porque tem lá o boss do primeiro C e também os NPC E, ó, peguei uma gota mística Lá vai ser muito de boa, hein Então praticamente a gente só tem esses pra pegar mesmo Eu peguei tudo dessa ilha Agora eu vou pra próxima, meu amigo Eu descobri que na ilha de lava também dropa os minérios de magma Embora que eu já tô chegando aqui, ó Usa o dash mesmo Que eu tô de mink Também tô com o estilo de luto que dá um dashzinho no Z, né? Cheguei! Falta só 15 de maestria também Aí vamos ter tudo, velho O suficiente pra conseguir o God Uma 400 de maestria Só faltam esses magma or Ai, eu não vou ficar aqui não, velho Tá demorando demais E olha que eu já tô com 11 Quem deu pra eu farmar com a 100 de maestria? Cê é doido Aqui, galera Bem mais fácil Eu duvido um boss não dropar, velho Um magma or Logo de cara Ah, não dropei, velho Ah, não Mas esses minhão dropa Eu já consegui um aqui Opa, mais outro Bom, é que eles são bem fraquinhos Então eu consigo, tipo, derrotar todo mundo Um segundo, sabe? Eu tô pra pegar o meu último magma or Eu tenho 19 Falta só mais um Cadê ele, PC? Já mindei Se eu tivesse ficado lá no segundo C Ia demorar muito mais Ainda bem que eu vim pra cá, velho Aqui não deu nem 5 minutos E eu já tô quase com 20 É o lugar perfeito pra farmar esse item Aê, peguei o último Era o que faltava Aí eu tenho que ir lá no NPC, galera Opa, vamos conseguir O enxeludo God Human Caraca, até cansei aqui de tanto Masterizar o estilo de luta Pô, eu acho que o God Human é, às vezes, até pior Do que o Sanguine Arte, galera Porque tem que fazer muita coisa O Sanguine Arte a gente só tem que matar o Leviatã e ter o barco, né? Mas como tem muita gente ter o barco Fica mais fácil, ó Então vamos falar que o coelho fica dentro dessa árvore E a gente gastou os materiais E, mano, gastando 5 mil fragments e 5 milhões A gente vai aprender o estilo do Deus humano Por 5 milhões e 5 mil fragmentos Um estilo que permite que a gente aniquile nossos oponentes Com os ataques divinos E possui 4 habilidades especiais Então 3, 2, 1 Comprei, galera Agora a gente tem uma habilidade, mano Além da compreensão humana E os nossos ataques, mano Eles ficam aqui Tipo Rainbow, né, velho? Com uma aura muito doida E agora a gente cria até impactos no ar Conforme soca Bom, mas eu preciso voltar novamente, galera Pro segundo Sia Porque eu ainda tenho que pegar O Sanguine Arte Eu vou precisar de uns dentes de vampiro A sorte que pro Sanguine Arte Eu já consegui aqui O 20 Demonic Vampire Wisp Os dois fragmentos de escuridão E o que me falta São 20 dentes de vampiro É, Vampire Fang Eu vou conseguir aqui Masterizar o nosso estilo de luta nesse lugar Aí, eu consegui o meu primeiro item Só mais 20 E eu tenho que pegar muito mais coisas, galera Eu acho que pra conseguir o Sanguine Arte A gente vai entrar no mar Tem que enfrentar o Leviatã Então, provavelmente, eu vou ter que dar dano nele Então, eu vou precisar de uma magma E também da raça Shark VV3 Ai, ai, ai Cada vez fica mais difícil O importante é que eu já tenho um ataquezão aqui Insano do Z Que é muito forte Aí, eu preciso resetar minha raça, galera Eu acho que eu vou gastar Roblox aqui Só pra tentar pegar Porque vai ser muito mais fácil, mano Ó, peguei de primeira Que isso, o homem tá cagado Mô, a gente é um pouco imune aqui Ao dano da água Mas não é 100% Também quero a missão do Nerd Porque com ela, né, mano Eu faço a V2 Aí, eu preciso encontrar as flores Vou aproveitar que tá de dia E deve tá quase anotecendo também É, cara Ficou de noite, isso sim Mas já vou pegar aqui a missão O lugar mais próximo da flor vermelha É bem aqui nessa montanha Vamos dar uma bizonhada Se tiver aqui, a gente vai ter muita sorte Tá mesmo Caraca, velho Ainda bem que a gente tá com sorte Tá dando tudo certo, galera Eu tô ficando muito feliz Na moral, a gente pegou aqui a Sharkman de primeira E já encontrou a flor lá do outro lado E ó, tá aqui, galera A flor azul Ô, meu amigo Ah, se tá bom Aí, eu já vou rebocar aqui os NPCs Pra conseguir a flor dourada, né Aí sim, ficou fácil Ai, rapaz Eu farmo a flor dourada Enquanto, né Eu farmo também os Vampire Fangs Ó, dropei Flor amarela Bom, agora a melhor estratégia Pra eu conseguir, galera A Shark V3 É se deixar a minha outra conta Principal Lá no mar Enquanto eu vou farmando Mais Vampire Fangs Que daí, né, velho A gente vai farmando Os Dens de Vampiro E também vai farmando, meu amor Ao mesmo tempo Se a peixe Aí sim Consegui evoluir a raça Agora eu tô imune, mano Água Já vou pegar aqui também A missão Pra nossa raça V3 Comecemos Sim, meu amigo Eu quero derrotar um Siabishi Oh, spawnou, galera Deixa eu ir lá Corre, cara Eu quero ver Galera, eu não vou conseguir dar dano no Siabishi Eu tenho só dois ataques Eu vou equipar alguma fruta que eu tenho aqui comigo Porque senão vai ser impossível, velho Vamos de Kitsune Opa, lembra que eu não tô mais dando a água, né Vambora, cara Eu preciso enfrentar ele Será que meu click dá dano no boss? Ah, não dá, velho Olha, mano O meu Z aqui No estilo de luta não dá dano, galera Rapaz Acho que nem ali, ó O meu X, né Eu preciso da transformação da Kitsune Cara, mas a Kitsune é boa pra enfrentar o Siabishi Só não é igual a Magma Por isso que depois eu vou pegar, galera Pra enfrentar o Mar Cabuloso Eu tenho que ter essa fruta, velho Aqui, vou ganhar dele Vamos lá Deixa eu usar o estilo de luta pra me ajudar a ficar, tipo, levantado, né No ar Porque ainda a gente tem vantagem Nossa, eu errei a Bijudama Calma aí, boss Ô, ô, ô Que que é isso, cara? Ai, ai, ai O bicho tá me atacando agora Vamos lá Que de sonho dá mais dano Ó, eu tirei muita vida do boss Mano, meu barco ali Tá aí na Mimir, galera Se eu não derrotar ele Ah, há tempo aqui Eu vou perder tudo Vai, vai Bijudama Caraca, o bicho desviou de novo Consegui Beast Hunter Aí, velho Já posso ter aqui O Sharkman V3 Cara, deixa eu voltar aqui pra Buda Porque vai ser bem melhor Aqui embaixo, mano Vamos falar de novo com o Arroy Sim, agora eu quero a raça Shark V3 Pelo menos eu já vou tancar os ataques dos inimigos facinho, ó Nossa, mano Peguei as 21 presas de vampiro Deixa eu voltar lá Pros terceiros Não sei o que aqui tá difícil, velho Chama ele, galera Vou conseguir aqui A última habilidade Já vou combater o Minion Tá, mais uns crankzinhos E agora eu tenho o Hoki, o Gun Arma do Sexto Reino, cara Agora quando a gente carrega, velho A gente dá um tapão, velho Que, meu amigo Esse dói no PVP, hein Cara É de deixar o inimigo careca Masterizamos o segundo melhor estilo de luta E agora, mano Vamos pro Sanguiniarte Ah, e agora eu tô animado E eu chamei dois inscritos pra me ajudarem aqui O Lord Game E também o Eren Bom, bora comprar o chip da Magma Aqui encontrei trocar, beleza Agora com todo mundo aqui É só iniciar E eu vou ajudar todo mundo, galera No final da raid, né Eu tenho que trocar de fruta Aí dá pra gente jogar aqui de Buda E depois mudar pra Magma Assim a gente consegue despertar muito mais rápido Beleza A gente tá na segunda ilha Vem cá, NPC aqui Que só vai tomar agora as habilidades, meu irmão Do Codium, mano Eu combo até todo mundo aqui Vem pra cima Spawnou até o NPC do tanque Esse daqui é um pouco resistente E nossa, só faltam mais duas ilhas, mano A galera tá insana Aí, galera Terminamos outra Na próxima eu tenho que trocar de fruta Senão eu vou perder a raid E também a fruta, né Que eu gastei pra vir aqui Esse tanca tudo Não é à toa que o nome dele é Magma Tanque, cara Bicho, é forte demais Eu vou mudar aqui pra Magma, né Eu vou despertar isso aqui, mano Spawnou o chefão Ataca ele, galera Vai, 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 vai Nossa, eu vou clicar nele Calma aí que eu tenho um da habilidade, mano Da raça do Sharkman Ó, eu não vou nem tomar dano direito É, cara A gente tá conseguindo aqui enfrentar ele Vão com os estilos de luta, vai Nossa, mas eu tomei muito dano Essa é a fruta logueia mais forte, galera É a que dá mais dano aqui no Blox Truth Sério Ai, ai, eu quero agora, mano A minha raça Boa, voltou Eu acho que a gente derrotou Opa, deletamos o boss Beleza, falta só os minions Vem cá, vem cá, vem cá Ô louco Vou usar até o ataque da Magma Eu não consigo nem acertar, velho É o tamanho dessa rascuda Que acaba bugando até a nossa tela Ih, tá completado, mano Agora eu posso despertar o primeiro ataque Vamos falar aqui Ih, beleza Eu quero acender Consegui o Z Ô louco Agora eu posso spamar Magma Nos nossos inimigos Chegou mais um pra ajudar Já que cabe quatro, mano, na raid Agora eu vou fazer rapidão O Sdrag aqui Chegou pra fortalecer Essa foi a minha última raid Com a galera Muito obrigado a todo mundo aqui Que me ajudou E agora, velho A gente vai conseguir A habilidade do V E uma coisa que eu não fiz, galera Foi masterizar essa fruta E eu acho que vai ser uma boa ideia Eu chamar a galera pra vir do elefante, né Porque de Magma, meu amigo Eu acho que vai ser meio difícil E eu tô com dois ataques Caraca Acho que aqui eu me lasguei Pera, vou usar um estilo de luta E finaliza aqui Aê, agora a galera Só precisa espancar o boss Nossa, três budas Vindo aqui pra cima O cara tão nervoso, velho Reboca esse cara Aê, agora sim A gente tem tudo Provavelmente, né Ó, consegui o X Que a gente faz aquele dash, né, velho O C também Que é outro punho de Magma Nossa, faltou 10 de maestria Ah, não, 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 não O Luxor fica fazendo faltar Só um tiquinho, cara Que agonia Não é a primeira vez, né Agora foi, tipo, a décima vez, velho Caraca Me faltou só Só um negocinho, velho Não acredito Aê, peguei A habilidade mais forte da Magma O V Que a gente carrega um punho de Magma Absurdo Só esse ataque sozinho, ó Deu 7 mil de dano Aí sai pra lá A jornada em busca, galera O Leviathan começa agora Vamos falar, velho Com o espião E eu preciso clicar aqui em origem Bom, vamos pagar, velho O Leviathan Eu quero, eu quero pagar Vamos, vamos, vamos Aqui, deixa eu ver embaixo Provas Não sabe de nada Que isso? Bom, a minha outra conta Pode resolver isso Deixa eu pagar aqui, velho Porque o negócio vai ficar louco Opa, mais um Clãs Não sabe de nada Olha aí Pra minha outra conta Ele sabar muito, né Ah, meu amigo Aí eu tô vendo O que você tá como, mano Só trolando a gente Vamos lá Mais uma vez Ah, caraca Pode me falar aqui É engraçado que as dicas dele Não servem de nada, né, mano Ele só, tipo, avisa Ele, na realidade Ele que spawna o Leviathan, galera Ai, meu Deus Tá bom A gente já pode partir aqui na barca O Kinebs aqui já pegou, velho O negócio pra spawnar Eu vou é ficar aqui, ó Num negócio que atira Pra gente pegar todos os corações A gente vai usar várias estratégias Com uns inscritos aqui O Davi Bom Tem 30 milhões de bounty Então ele vai sumir com as pedras Spawnando-se a peixe Já o Kinebs Ele tem aqui, galera Ador Que usando o V, velho Você consegue sumir com o tubarão Começa a largada Agora sim Vamos em busca, galera Olha o tamanho da nossa tripulação Tem até, galera Os concertadores de barco Tamo no mar 3 Beleza A gente precisa chegar no mar 5 Mar 5, gente Ai, ai, cara Vamos pra frente Já acelera Tem 8 caras do barco Eu só quero achar logo Ah, inclusive um item que é bom aqui É a máscara da Kitsune Pena que eu não tenho Ai, cara Spawnou a Leidormana aqui Não é possível, mano Sai daqui, boys Nossa, velho Caraca Ferrou Ah, não, mano É, o barco foi GF Achamos GG Que, cara Encontramos O templo do Leviathan Aê Vambora Acelera Acelera Vem Vamos clicar Vambora Nossa, já clicaram aqui, cara Que isso Spawnamos o Leviathan, galera Vamos rebocar ele Aí Partiu enfrentar Nossa Que eu já tomei Tá, tem que ser nas caudas Que a gente precisa aí Vamos dar o dano, galera Em cada uma Mano O bicho tá mexendo a cauda, velho Cadê? Tá fugindo da gente Aê Agora sim, mano Tá Vamos lá Acelera, cara Nossa Pior que tem muita vida Pô, essa cauda aqui tá bugada O que que é isso? A cauda se mexendo? Eu nunca vi isso Ah, vamos pra outra Pra gente dar Várias, galera Diferente Essa é a estratégia Cara, já ataca essa bodega Acerta tudo, velho Caraca, que agonia, velho Da cauda se mexendo Na minha época Não se mexia não, mano Cadê? Ainda tem outra ali Vambora Nossa, deixa eu ativar a defesa Eu não quero Yamimir não, rapaz Quebra essa cauda Quebra, quebra, quebra Vai que a gente consegue Tem outra também, galera Aqui, ó Bem nessa ponta Tem mais uma Ah, não Essa daqui não dá Entendi, entendi Tá, eu vou nessa aqui agora Meu Deus Velho, o bicho se mexendo Caraca Funciona muito pouco O ataque nele, mano Que eu tô percebendo A gente tá conseguindo usar O estilo de luta Foi muita sorte da gente Ter pegado, galera E aí achado esse boss Nossa, mano Foi muito difícil também A gente ficou muito tempo Vamos lá Usa tudo Cara, tem outra ali do lado Ó, ele vai tacar algum poder aqui, ó No meio, ó Que ele já congelou O bom é que é mais fácil enfrentar esse boss, velho Do que enfrentar um tubarão Calma que essa aqui, ó Destruímos Beleza, tem mais um, ó Ganhamos até o Leviathan Scale Ai, para de fugir Acerta, acerta Boa, mais uma E outra aqui atrás Essa, cara A gente tá ganhando também 68 mil de bounty, mano Caraca, 68 mil de bounty por ter derrotado uma cauda É muita coisa Cara, agora sim, velho A gente vai conseguir todo esse estilo de luta Vem cá, Leviathan Agora melha ele Ó, tô usando tudo Clica nele mais Ai, meu Deus, galera Boa Eu acho que acabou, né? Eu acho que sim, galera Acabou Agora é só a cabeça principal dele Ah, velho Você vai é tomar Vem cá, velho Vai te rebocar Não vai ter jeito Cara, já acerta tudo nele A galera até parou de falar no chat Tá todo mundo concentrado Nossa, fui pego no tornado Caraca, cê é louco Nossa, sem Sharkman aqui vai a mimir Certeza Ele te taca logo pra água, mano É impossível Eu acho que de casa o Leviathan Você arrasa a Shark Vamos ganhar Ele vai ser derrotado Vambora, galera O bicho tá resistente Calma aí Caraca, velho Eu não consigo sair do gelo Aê, derrotamos, gente Tá, cadê o barco? Cara, a gente precisa ir procurar ele Tá onde, mano? Essa bomba Ali, ó Pegaram Pegaram Vamos embora, galera Conseguimos o coração do Leviathan E a gente com isso vai conseguir a brabeza Mano, tô nem conseguindo andar, velho Caraca Pera aí Ai, velho Cara, que isso Aê, foi A gente tem que levar agora o coração lá de volta E a gente termina a missão por completo Ilha tá bem ali Foi mó sorte, galera Porque tem vezes que demora horas E a gente achou, tipo, em 30 minutos Cagamos, mano Na hora de procurar esse Leviathan Foi muita sorte Nossa Tá na hora agora de pegar o nosso coração, velho E entregar lá pro cara que ensina o estilo do vampiro, velho Aê, vamos lá Vambora Entrega aqui esse coração Aê, galera Chegamos Leviathan Heart Nossa, o cara já tá dando a carona aqui no século Então vamos aqui, ó Pro bueiro E falar com a linda Chafe Vou aprender agora Arte sanguínea Materiais usados com sucesso Por 5 milhões e 5 mil fragmentos Eu corro pro velho O estilo de luta mais forte do Blox Atualmente mais apelão E o meu coração do Leviathan se foi Ai, ai, agora eu tô lascado Tô zoando Eu tenho só esse estilo de luta aqui Estilos, rapaz Agora eu tô no trip, tá? E depois de incansáveis batalhas A gente liberou o último estilo de luta Que a gente precisava Passando por monstros dos bares Enfrentando os bosses E mais bosses E mais minions Passando por vários puzzles E agora a gente conseguiu Arte sanguínea Bom, eu tenho que bastionizar isso daqui, né? Primeiro É 350 Mas perto de todos os nossos desafios, mano Isso daqui não é nada Depois desse vídeo Eu vou ser chamado de Shaolin do estilo de luta Ai, cara A gente tá muito forte E, mano Eu amo esse estilo de luta Porque no clique, galera É impossível da Big Mom encostar em você Olha isso A gente fica parado aqui E o bicho não encosta na gente Só soltar uma habilidade, né? Mas tirando isso É o estilo de luta supremo Que tem aqui no Blox Roots E eu tô perdendo vida por pouco tempo, hein? Inclusive, esse estilo de luta É melhor usar, galera Com a Buda V1 Quando você tá com a Buda V1, velho Você consegue acertar a habilidade do Z Que é muito difícil você acertar, mano Na Buda V2, sério Ó, perdi uma vida legal aqui E eu vou regenerar com a minha primeira habilidade De 125 de maestria Ó, eu tô com 10 mil de vida, mano E o nosso máximo é 13 mil Então, apertei Z Olha isso, velho Eu regenerei toda a minha vida Esse estilo é apelão Principalmente pra lutar contra a boss Eu já tenho até outro ataque Lágrima Escarlate A gente tá com uma aura de garra, mano Que acerta o nosso oponente, velho E dá um danasso É, cada vez aqui a gente libera mais habilidades Aí fica muito mais poderoso Deixa eu voltar lá pra cima Ai, que eu quero mais habilidade Desse estilo de luta Eu vou pegar a última skill que falta 3 de maestria Não é possível que essa big mão não me dê, velho Agora, vai, vai Clica, clica, clica O bom é que com esse estilo de luta Ela não chega nem perto Rapaz, vou sugar a vida Já toma Agora, vai vir, galera Eu vou ganhar a última coisa que falta Meu skill, a Viable E roloco Eu tenho a devorador de mundos agora O ataque do C, cara Que faz meio que um puxão, né, velho E ainda é teleguiado esse ataque, galera E olha como que ele dá dano, ó É, agora a gente tem tudo aqui do Blox Roots Todos os estilos possíveis Que a gente consegue ganhar no jogo É, mano, agora eu tô bem feliz Completando aqui a nossa saca Cara, foi hardcore Mas no final a gente conseguiu Então se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo como esse E a gente tá chegando nos um milhãozinho Bora lá, galera